Primeiro vamos precisar de uma peça de papelão de 6 centímetros aqui e 5 centímetros embaixo. Depois de ter feito duas peças, agora a gente vai começar a colar assim, que é assim, as pontas ao lado com cola quente. Depois dessas peças já feitas, olha só, galerinha, a gente vai começar a partir para as outras peças da perna. Depois dessa parte que esse aqui já é feita, a gente vai começar a fazer o corpo dele. Primeiro a gente vai precisar de uma peça de papelão de 20 centímetros, olha só. Esse aqui também, as perninhas eu acho que ficou muito grandes, aí eu vou cortar um pedaço. Aí depois de já ter cortado o tamanho das outras também, esses pedaços que tem esse aqui a gente vai precisar mais não. Agora a gente vai colar. Depois desse aqui, esse aqui já colado, olha só, galerinha, a gente vai pegar aqui um pedaço de papelão e colar assim, desse jeito em cima com cola quente, também com esse aqui do outro lado. Depois desse lado aqui, esse aqui já colado, agora a gente vai colar do outro. Prontinho, galerinha, depois do nosso corpo dele já feito, a gente vai começar a fazer os braços. Prontinho, galerinha. Prontinho, galerinha, depois dos nossos braços já feitos, olha só. Esse aqui também vai fazer essas peças, esse aqui de papelão, duas. Para fazer ela, a gente pega o papelão com esse aqui, redesenha com esse aqui do lado, só retira essa parte com esse aqui da mão, olha. Aí a gente vai tirando, cria ela. Agora com esse aqui, a gente vai começar a colar ela, a mão. Depois dos braços que assim que já feito, olha só galerinha, a gente vai pegar um palito, um churrasco, um churrasco assim que já feito. A gente vai passar aqui. E esse aqui também, agora é só pegar e colocar outro braço aqui. Depois colocar um churrasco aqui de papelão para segurar todos os braços no escapulho. Se você está gostando do vídeo, galerinha, deixe seu like e se inscreva no canal se você é novo aí. Primeiro a gente vai avisar de vocês com o meu churrasco aqui de papelão. É fazer um furo para caber aqui. Depois de já furado, a gente vai encaixar com esse aqui nos palitos. E colar agora. Depois disso aqui já colado, a gente vai pegar e tirar essas rebarbinhas aqui do palito picolé, para não ficar tão grande assim. De um só. Como ele está ficando. Agora falta fazer as arelinhas dele e depois pintar ele. Mas se você está gostando, deixe seu like e se inscreva no canal se você é novo aí. E aqui assim, vocês vão precisar de uma tira de pano, olha só. A gente vai colar nele. De jeito assim. Depois de já colado, olha só, galerinha. A gente vai precisar de uma tira de papelão, olha só. A gente vai ter que pintar ela de amarro também. Depois de pintar o marrom, a gente vai colar na cintura, olha só. Depois de já colado, olha só galerinha. A gente vai começar a fazer as arelinhas dele. Apesar de uma tira de papelão também. Recortar. Depois de já cortado, a gente vai enrolar o papelão. De jeito assim. Depois de ter feito as arelinhas, a gente vai pegar e colar nele, na cabeça. Depois de já colado, olha só galerinha. A gente vai começar a pintar ele agora. E para pintar ele, galerinha, a gente vai precisar de um potinho de tinta branco e verde. E no pincel também. E também a gente vai precisar de uma canetinha amarro. Olha só. Agora a gente vai começar a pintar ele. Vou pegar o potinho de tinta branco primeiro. Abrir ele. Começar a pintar. E aí. E aí. E aí. E aí. Agora já começa a pintar os braços dele. Agora só falta colar isso aqui e pintar a cara dele de verde e as mãos dele também. E foi assim que ficou nosso colega de papelão. Olha só galerinha, mas se você gostou dos colega de papelão, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se é novo aí também, não esqueça de compartilhar o vídeo com suas amigas. Então, tchau galerinha. Tchau. Tchau.